MÚSICA 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 Estamos hoje aqui na Transpo Sul, o grande destaque é a presença da família Killing aqui, o Alexandre, e hoje aqui Alexandre, o pai não pôde vir, mas tem um grande representante aqui da família, que é Alexandre, que já segue os caminhos do Afrânio. Uma mensagem para o setor do transporte, porque é um setor transformador, é um evento onde tem muita informação, muita integração do setor, é um setor que gera atributo, inserção social, emprego, renda, mas fundamentalmente um setor de muita inovação, não é isso? É exato, esse é um setor pujante, independente do governo, da economia, do cenário, é um setor que vai para frente, de alguma forma ele sempre está indo para frente, porque ele carrega o Brasil, a gente viu isso em 2018 na greve dos caminhoneiros, A gente viu com o governo Bolsonaro, com o governo agora que está aí, a gente está andando sempre com a economia, exato, levando isso para frente, exatamente, estratégico, é a feira da inovação, da tecnologia de fato, não só no slogan, então, realmente quem vir para cá vai ver de fato as tecnologias que o setor está trazendo e que a gente está evoluindo aí para trazer melhores condições para todo mundo. E eu vou te dar uma informação histórica, mais ou menos em torno de uns 14, 15 anos atrás, a primeira pessoa que eu vi aqui inovando com um chip dentro de uma bola foi a Frano Killing, é verdade ou não é? É verdade, esse chip circulou por muitos lugares. Foi a raiz da inovação da Transpossu. Exato, raiz da inovação, eu acho que o próprio nome, a Frano já é um nome inovador, então, isso traz toda a inovação que está no sangue aí e tentar trazer isso realmente para o setor de uma forma efetiva. Vida longa, família Killing. Obrigado, 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 boa feira, sucesso.